Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas vereadores. Boa tarde a toda a população da comunidade da nossa cidade que nos assiste, seja aqui fisicamente ou seja através também dos canais de comunicação dessa casa. Gostaria, antes de mais nada, de fazer dois registros. O primeiro, parabenizando pelo projeto apresentado pelo CIN de Lojas, um projeto muito interessante e que tem muito a ver com uma questão que eu vou falar desse final de semana, que está alusiva ao planejamento. É muito importante que a gente consiga discutir a questão do planejamento dentro da esfera pública. E acho que é um projeto que tem que ser avaliado com muito carinho por nós e pelo executivo da cidade. Gostaria também de fazer referência aqui, tanto ao jornalista presente aqui, Pedro Machado, também, mas também ao Ivo Radlich, que é uma das primeiras vozes aqui ativas na cidade de Blumenau, no sentido de defender a questão dos animais e a questão da sustentabilidade num momento muito mais delicado do que o momento de hoje. E eu acho que vale esse registro e vale essa saudação. E a quem é um amigo pessoal, que eu agradeço pelos conselhos e pelo carinho sempre aí no desenvolvimento do nosso mandato. Bem, eu voltei esse final de semana de uma viagem em São Paulo extremamente animado. Como eu havia mencionado outra vez, e eu peço até as fotos na tela ali, eu fui selecionado pela Rede de Ação pela Sustentabilidade. É um projeto que vem sendo desenvolvido, que seleciona pessoas que representam e podem representar uma mudança significativa na política brasileira. A gente passa por um concurso, passa por um processo seletivo, e eu tive a felicidade e orgulho de ser selecionado. Ele, na verdade, é um projeto liderado pelo Guilherme Leal, que é o presidente da Natura, e que foi candidato a vice-presidente da República em 2010. E, quando acabou a eleição presidencial, ele entendeu que a melhor forma dele colaborar politicamente não seria ele participando e disputando a eleição, mas seria ele intensificando uma rede de pessoas que têm características e que têm possibilidade de participarem e de contribuírem nesse processo tão importante de mudança ética, de gestão pública na estrutura da sociedade brasileira. Então, eu fui um dos selecionados, tem três categorias nesse projeto, na verdade, a quinta edição, e nós temos vários encontros na cidade de São Paulo e outros encontros que nós também vamos desenvolver nos nossos estados nesse sentido. E a bancada de Santa Catarina é uma bancada composta, tem três divisões. A gente tem a divisão de jovens, RAPS, a gente tem a questão de empreendedores cívicos, e nós temos líderes. Eu fui selecionado para a categoria de líderes. Na gestão passada, o prefeito da nossa cidade foi selecionado, Napoleão Bernatis, e eu tive a possibilidade de conhecer inúmeras pessoas, algumas com mandato, outras sem mandato, mas que fazem diariamente a diferença no nosso país. E eu fiquei muito feliz de ver, inclusive, muitas das dificuldades, dos obstáculos que a gente enfrenta diariamente aqui, que essas pessoas também enfrentam. Então, nós tivemos um fluxo de conversa, de debate muito interessante. Algumas das fotos que eu coloquei, como deputado estadual de Alagoas, mais votado do estado dele, Rodrigo Cunha, que vem desempenhando um mandato extremamente transparente pelas redes sociais, a prefeita de Pelotas, a prefeita Paula. Então, foi muito enriquecedor. E aqui de Santa Catarina, eu faço destaque na categoria líderes, para o vice-prefeito, Mário Wildebrand, que também foi selecionado, e junto comigo participou dessas dinâmicas, e também aos vereadores, o Pedro, do PP, de Florianópolis, o mais votado de Florianópolis, e o Marquito, do PSOL, o segundo mais votado da capital. Então, eles selecionam pessoas, independentemente do posicionamento político, mas que têm valores voltados para a parte da ética, da transparência e da sustentabilidade. Quando a gente menciona sustentabilidade em todos os sentidos, não apenas na questão ambiental, mas sustentabilidade econômica, sustentabilidade social, sustentabilidade cultural. Então, a ideia é realmente a gente passa por treinamentos, para que a gente possa se capacitar e vir assumir novos desafios. Então, eu saí de lá encantado, com muita certeza e convicção de que, apesar das dificuldades diárias que a gente enfrenta, não acredito em modificação e transformação fora do cenário da política. É importante, sim, participarmos de todos os movimentos, de todas as questões voluntárias, as questões do terceiro setor, mas estou convicto de que a mudança do país passa, sim, pelo cenário político, e, principalmente, no momento em que a gente vê, no noticiário diário, grande parte da classe política, do Congresso Nacional, em situações de escândalo, eu vejo que a eleição do ano que vem é um marco decisivo no Brasil. Enquanto a gente fala muito, às vezes, discutindo questão presidencial, sobretudo, a minha preocupação é com o Congresso Nacional, que vai ser o futuro do país. Bem, saio de lá com a felicidade imensa de sentir parte dessa verdadeira rede de mudança de pessoas que estão fazendo um esforço diário no sentido de contribuir nesse processo de democratizar a própria democracia. Concedo a parte, senhor vereador. Concedo a parte, vereador. Marcelo Lanzarim. Vereador Bruno, quero parabenizar a vossa excelência por estar trazendo aqui esse exemplo e dizer que concordo, sim. Nós temos uma eleição decisiva no ano que vem e os nossos olhos têm que estar voltados, sim, para o Congresso. Temos que estar atentos, porque já, infelizmente, dos nossos colegas parlamentares, nas outras esferas, principalmente lá em Brasília, já há um movimento no sentido de criar uma nova legislação a respeito do pleito o ano que vem, mudando algumas características. Então, isso realmente me preocupa muito. Nós temos reformas importantes para serem discutidas no Congresso, reformas como a reforma da Previdência, mas, antes dela, eu acredito que nós precisamos, sim, fazer outras reformas, discutir outras reformas, como uma delas, e, principalmente, a reforma política, para que a gente possa ter uma base mais sólida e poder discutir as outras com mais tranquilidade. Seria isso. Obrigado, vereador. Concordo plenamente, vereador. Inclusive, o noticiário que a gente vem acompanhando da questão de discussão de lista fechada é um verdadeiro absurdo. É uma verdadeira tentativa de crime democrático que as pessoas que estão lá em cima e que não querem abandonar o poder e estão comprometidos com a velha estrutura e estão fazendo. E gostaria de deixar muito claro que todos esses gastos também, em relação a todas essas viagens e capacitações, é com recurso próprio e não com recursos públicos. Bem, eu gostaria também de colocar as fotos em relação ao projeto do DC Solidário, que aconteceu esse final de semana. Eu não pude estar presente, mas foi um projeto que a gente destaca a conexão aqui com a sociedade civil. Então, fizeram mais uma edição, o DC da FURB, como a gente já destacou a questão da geladeiroteca. Os jovens, eles realizaram, isso muito nos agrada e muito nos incentiva, um projeto muito bacana que eles fazem, colocando uma estrutura de serviços à disposição da comunidade. A edição, a primeira edição desse ano foi na Escola Básica Municipal, o professor Fernando Osterman, no bairro da Boa Vista, que é um bairro que eu moro praticamente ali colado do lado e estou sempre muito presente, e contou com representantes de 14 cursos da FURB e mais de 80 acadêmicos que prestaram serviços em 18 oficinas diferentes. Então, gostaria aqui de parabenizar também esses jovens que se colocaram disponíveis. Presidente, está encerrando o meu tempo, só gostaria de ir de um minuto final para encerrar? Um minuto? Lhe concedo mais um minuto. Perfeito, obrigado. Bem, e queria destacar aqui quando a gente fala em conectar. Conectar é justamente isso, é ter pessoas motivadas, pessoas que têm comprometimento público, que têm comprometimento social, que conseguem fazer essas interlocuções aqui, interlocuções com a Associação de Moradores, interlocuções com lideranças comunitárias, conseguem unir esforços no sentido de realizar. Eu continuo acreditando que só existe aquilo que a gente faz, e é preciso movimentação, e que juntos nós podemos sim fazer parte de uma grande rede de mudança. Então, quero deixar só registrado a minha felicidade de entender que apesar de todas as questões nocivas e os rótulos que a gente enfrenta muitas vezes por estar na política, existe sim um movimento, um movimento que não é local, um movimento que é nacional, de transformação na raiz da sociedade brasileira, e eu estou muito feliz de alguma forma poder fazer parte disso. Muito obrigado.